Olá, aqui é o Victor Palandre, seja bem-vindo à nossa terceira aula. Agora para a gente analisar uma alternativa ao chat GPT. Então, muito precisa falar só dele, mas também existem outras. E uma das mais utilizadas e mais famosas para criar texto é o copy.ai. O AI é de Artificial Intelligence. Então, a gente vai analisar aqui um pouco dessa ferramenta na tela do computador. E assim, você vai conhecer um pouco mais sobre ela, que também é bastante utilizada para escrever copy. Então, vamos lá. Então, aqui a gente pode escrever, por exemplo... A gente pode fazer diversas coisas. A gente pode fazer uma pergunta, quem foi o segundo presidente dos EUA, dos Estados Unidos? Então, aqui, aí ele vai demorar um tripping, ele vai pensar. Aí ele traz um texto, ó. John Adams foi o segundo presidente dos EUA, ele foi um líder da Revolução Americana, conseguiu a independência da Grã-Bretanha, foi um dos principais autores da Constituição de Massachusetts. E traz até as fontes, tá? Bibliografia. Então, é legal que isso o chat GPT não traz. Então, se a gente jogar a mesma pergunta lá, a resposta vai ser a mesma, né? John Adams, não muda. Só que o texto é diferente, a resposta é diferente e não vê as fontes, tá? Então, é interessante que você consiga colocar bibliografia dentro do seu site quando você usa o copy.ai, ok? Bom, a gente vai dar um clear chat aqui. E aqui a gente pode pedir, por exemplo, escreva uma legenda de foto para o Instagram vendendo o meu iPhone usado e mostrando que é uma grande oportunidade. Aí você dá um ok aqui. Aí ele vai trazer isso já é uma copy, né? Se você for ver bem. Então, ele traz o texto. Não perca a chance de ter um iPhone top de linha por um preço incrível. Meu iPhone usado está em perfeitas condições e pronto para ser seu. Aproveite essa oportunidade única e garanta já o seu. Tem até as hashtags, ó. Como eu falei no Instagram, ele já traz. iPhone usado, oportunidade imperdível, tech lovers, venda de iPhone. Olha como ele é completinho. Aí você vem, copia e você utiliza. Você pode adaptar, como eu falei. Você pode, até se você gostou, você pode usar desse jeito mesmo. Aí você pode, por exemplo, pedir no chat GPT aqui, ó. Ideias de hashtag para iPhone. Aí você coloca ideias de hashtag para iPhone. Ele vai trazer várias hashtags que você vai utilizar na sua legenda. Então, você também não precisa nem pensar muito nisso. iPhone Life, iPhone Graphy, iPhone X, iPhone Addict, iPhone Love, iPhone Only. Ele deu 20 opções. E aí você pode colocar todas no seu post. Então, eu diria que você pode usar até o copy.ai e o chat GPT juntos. Por que não? Os dois são gratuitos. Os dois têm versão paga. Você pode pagar a versão de um e você pode usar o grátis do outro. Eu acho que eles, não existe por que você ter um time A ou um time B se você pode estar nos dois times, na verdade. Então, é interessante aproveitar toda a oportunidade que a gente tem hoje em dia. Aproveitar que está tudo muito gratuito ainda. E ilimitado. Então, aqui vamos fazer um teste legal. Vamos falar para ele escrever. um artigo vendendo um curso de como consertar geladeira com 1.500 carácteres. Aí ele vai escrever aqui um textão. Então, é legal também você sempre ser muito direto nessas ferramentas. A gente vai ver os comandos nas próximas aulas. Entender melhor aí perguntas que a gente pode fazer. O interessante é que o copy.ai demora até um pouco mais do que o chat GPT. Eu vou colocar a mesma pergunta aqui no chat GPT. para a gente ter os dois textos e a gente comparar, tá bom? E aí é legal que a gente consegue ver qual que fica com o texto mais bacana. O chat GPT é mais rápido. Ele tem, acho que um motor muito mais ágil. E olha que interessante aqui. Ele trouxe em inglês. Então, o copy.ai trouxe em inglês. Você está vendo aí na tela? Tools e tal. Mas ele está trazendo um tutorial completo. E o legal é que esses textos aí não tem plágio, tá? Aqui, ó. Você sabia que a maioria das pessoas joga fora suas geladeiras quando elas falam de funcionar? Isso pode ser um grande desperdício de dinheiro. Com o nosso curso de como consertar geladeira, você pode aprender as habilidades necessárias para consertar sua geladeira antiga em vez de jogar fora e comprar uma nova. Então, olha só. Ele está tentando ser bem persuasivo. Se a gente jogar nessa ferramenta aqui para detectar conteúdo gerado por inteligência artificial, aqui, ó. Essa ferramenta diz que é 100% gerado por humano. Então, o texto está conseguindo até mesmo driblar essas ferramentas aqui, esses detectores de inteligência artificial. O que é muito bom. Agora, vamos pegar o do outro aqui. O do outro, ele escreveu em inglês. E ele trouxe já diferente, ó. Ele trouxe todos os passos que tem que fazer. Então, não foi muito útil. Mas vamos colocar na ferramenta lá, para a gente ver o que diz, tá? Então, se a gente colocar essa ferramenta aqui, dizer para ele detectar se é... Ele nem escreveu 1.500 caracteres, ó. Então, também ele tem que estar vendo, né? Se ele é tão superior assim ao chat de IPT. Mas só para a gente terminar aqui o teste, vamos pedir para ele analisar. Ele disse também que foi 100% gerado por humano. Então, o copy ponto aí passou pelo teste de detecção de inteligência artificial, tá? Mas ele escreveu em inglês. Vamos ver se a gente pedir para ele escrever em português. texto sobre Tiradentes, em português. Vamos ver o que ele vai trazer. Se ele vai escrever em português mesmo ou se ele vai... Nem ligar. Tá, vai. Está escrevendo em português, ó. Então, se pedir para ele escrever em português, ele faz um esforcinho extra. Ele está falando, Tiradentes, cujo nome verdadeiro era Joaquim José, nasceu na fazenda de Pombal, no dia 12 de novembro de 1746. Ele foi um dos líderes do movimento da Inconfidência Mineira. E aí ele traz as fontes também. Então, se a gente jogar isso aqui lá, só para a gente fazer o último teste. Vamos ver se ele vai dizer que foi escrito por inteligência artificial, né? 100% humano. Então, passou o teste também. Beleza? Então, essas são as ferramentas aí que o pessoal mais não está utilizando para gerar copy, para gerar texto. Então, você pode utilizar as duas, como eu falei. Por que não? Se você gostou mais de uma, você pode jogar as mesmas perguntas nas duas e ver qual que dá uma resposta melhor. A partir daí, você vai direcionando a sua copy. E qual você gostar mais, você paga a versão full, que aí você consegue aproveitar todas as funcionalidades que elas têm. Beleza? Então, é isso. Mais uma ferramenta aí para você. Ao longo das próximas aulas, a gente vai trazer outras ferramentas de inteligência artificial que são bem úteis para copywriters. Fico te esperando por lá. Um forte abraço e até já. Tchau, tchau.